Me pega, mas nega Seu corpo se entrega Mas seu amor não tem juízo E só porque ele sabe Que é de você que eu preciso E quer prazer todo dia Mas não me pega de verdade E pra ficar de vez na sua vida Só me procura na saudade E quando dá vontade Me pega, mas nega Seu corpo se entrega Mas seu amor não tem juízo E só porque ele sabe Que é de você Que é de você Me pega, mas nega Seu corpo se entrega Mas seu amor não tem juízo E só porque ele sabe Que é de você que eu preciso É esperto Música autoral pra vocês Que é prazer todo dia Que é prazer todo dia Mas não me pega de verdade E pra ficar de vez na sua vida Só me procura na saudade Só me procura na saudade E quando dá vontade Me pega, mas nega Seu corpo se entrega Seu corpo se entrega Mas seu amor não tem juízo E só porque ele sabe Que é de você que eu preciso Que delícia Me pega, mas nega Pega não, né? Adorei esse negócio Criatura de Vida, boa tarde 13 horas, quem está no ar Ao vivo na tela da Band Está aí para todos Sextou com muita música Sertaneja, criatura de Vida Encerrando a semana Com chave de ouro E muito fervo Diretamente de resente Estou recebendo a cantora Esther Dutra E sua banda Inclusive O sanfoneiro O gostosão das mulheres Voltou Olha a cara do cretino Isso não vale nada Sabe aquele torresmo Da beira da estrada? Exatamente o que ele vale Aquela nota de 3 reais Então É isso que ele vale também Tá bom? Olha só Você de casa Participe Peça sua música Pelo número que está na sua tela 998287070 Você já sabe É o telefone mais famoso Da Band Rio Tá bom? E agora eu tenho o que? Alguns recadinhos no telão Eu estive ausente Estive em Itaguaí Fazendo gravações Então nós exibimos tudo E hoje eu voltei ao vivo Aqui no telão da Band Tá bom? Vem pra cá O primeiro de hoje É de quem? É da Rose Da cidade de Itaperuna Boa tarde, Itaí Gostaria muito que você visitasse minha cidade Itaperuna Eu estaria lá com você Porque sou sua fã número 1 Hashtag Itaí Uma hora Beijos, beijos Meu amor Me convida Prepara o hotel Prepara o almoço Prepara o churrasco Que eu estou indo E muita água com gás Porque eu não sou como certo Sanfoneiros cachaceiros Que tomam cachaça de segunda a segunda Entendeu? Eu bebo água mineral com gás Pronto, falei, tô leve Porque eu sou desses Entendeu? Então coloca mais um aí Fazendo favor É a Lourdes Almeida de Araruama Parabéns, Thaí Sucesso pra você Sua fã número 1 de Araruama Começou aquela briga Você viu Uma de uma cidade A outra da cidade É muito fã, né? Ô, Delícia Beijo no corpo Que eu me agradeço Lourdes Delícia Um beijo no seu coração E obrigado pela audiência Viu? Tem mais aí? Tem a Darcilene Da cidade de Valença Tá aí Aumenta seu horário Tem muitos intervalos E atrapalha as entrevistas Abraço Meu amor E se eu não faturar Como é que eu faço Pra continuar aqui na tela da Band Eu preciso faturar Mas o Mais 30 Minutos Tá quase chegando Tenha paciência Mas não para de fazer a campanha Continue na campanha do hashtag Tá aí uma hora, tá bom? Tem mais aí? Tem Carlos Gomes Cidade de Cabo Frio Oi, boa tarde Todos da produção E Altair Braz Sempre muito elegante Simpático E comprometido Com seu público Trazendo conteúdos Proveitosos Para os telespectadores Beijo no corpo Que eu me agradeço Cabo Frio Beijo, beijo, beijo Verão, tô chegando, hein? Vou até fazer um regime Pra poder colocar minha sunga nova Beijo, beijo Tem mais aí? Olha, abraço para a dona Ângela Vidal É a tia do Luiz Que é o nosso contato comercial aqui Um beijo, 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 beijo Na alma dela Tá bom? Tem mais aí? Tem mais? Tem o quê? Ah, tem agradecimento aqui? Tem Gostaria de agradecer Sabe quem, gente? A empresa RJNet Telecom Por ter cedido a internet Para transmitir o programa Todos aqueles que eu gravei lá Na cidade de Itaguaí E depois nós tivemos que mandar Aqui pra rede, entendeu? Abraços pro Graúcio Reis E o Tiago Melo Tá bom, meninos? Se precisar da gente É só gritar Porque se eu precisar Eu com certeza vou procurar vocês Tá bom? Vamos lá Esther Dutra, Delícia Eu vou ter que Você é da Dutra, né? Que chique, né? Nossa, tá cobrando pedágio caro dos outros, né? Não é culpa minha Que coisa horrível Me isenta dessa parte Que coisa horrível Cobrando pedágio caro Não fui eu Pra passar na sua Dutra Foi parente de instinto Não fui eu, não Vamos fazer o seguinte, meu amor Eu vou pro intervalo Mas eu vou com música Vamos embora, então? Vamos fazer mais uma moda? Faz aí, Delícia Faz aí na dois Tá bom? Beijo Já que devolveu minhas roupas Já que aqui vão nossas fotos Você deve ter outra pessoa Aposto E tá aproveitando a vida Dos novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso E beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz E pode namorar e gostar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Esquece aí Você não é o bichão Nunca esquecerão Esquece aí, tá aí Esqueça-me se for capaz Foi um intervalo rapidinho E eu tenho um recado da Shop Tintas pra você Criatura divina Quer deixar o seu ambiente de trabalho Mais criativo, produtivo E sair daquela monotonia Então, meu amor Na Shop Tintas você encontra as cores perfeitas Para deixar a preguiça de lado E arrasar nos seus jobs Aposte no amarelo, no azul ou no verde Presta bem atenção Escolha o amarelo Para dar aquela energia positiva e criativa Que tanto você precisa Agora, o azul vai transmitir confiança Tranquilidade nos momentos difíceis E aquele verde maravilhoso Para o quê? Para proporcionar equilíbrio e produtividade Tá bom pra você? Todas essas cores Em diversas tonalidades estão aonde? Na Shop Tintas Pra você arrasar na sua decoração E não se esqueça São mais de 4 mil cores disponíveis Acesse o Instagram Arroba Shop Tintas E fique por dentro De todas as novidades E visite as lojas mais próximas Lojas em Volta Redonda Angra dos Reis E Paraty também Shop Tintas A loja mais completa Do Sul Fluminense Aqui na Tela da Band Tá bom pra você, Delícia? Arrume a sua casa E me chame pra fazer uma visita Tá bom? Delícia! Fala comigo! E aí? Pega Mais Negra, né? Pega Mais Negra É, quando é que surgiu essa ideia Do Pega Mais Negra? Rapaz, se eu te contar a sua história É autoral, né? É autoral Primeira música autoral A gente tá fazendo aí agora Um trabalho bem bacana com ela Eu vou te contar a história dela Entrei no estúdio Ah, vamos fazer uma mosquinha chiclete? Me Pega Mais Negra Me Pega Mais Negra É o que mais tem aí a gente, né, Ed? É Me Pega Mais Negra, né? É, me Pega Mais Negra, né? Entendi Você também vai nessa vibe também? Me Pega Mais Negra? Faz a cachorrada e depois fala que não foi com você? Você também faz isso também? Porque ele faz Isso não vale nada, não E você aí da batera? Você também faz isso também? Pega 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 e conta que pegou Não tem essa mão E quando você iniciou na música, criatura? Fala aí um resuminho Então, dia 1º de janeiro Tem seis meses aí na estrada Olha Seis meses e meio, mais ou menos Eu também entrevistei uma galera ontem lá na rádio Que eles estão com sete meses na estrada Você tá com seis Eu não sei quem é que vai nascer mais prematuro Porque já tá fazendo esse sucesso São parceiro meu Isso, presta atenção Quando vocês tiverem um ano, dois anos Então já estão estourados Se Deus quiser, né? Já apontava com esse sucesso rápido aí? Não Tô até bamba agora Tô bambinha Fala de loucura Não esperava Toma uma cachaça com o Eric Você fica ótima A gente vai tomar saindo daqui Saindo daqui Me leva junto que eu vou também Você tá convidando? Eu vou Você vai com a gente? Tem água mineral com gás? Tem Ah, então eu vou, entendeu? Porque senão eu só aproveita do meu corpo E eu não sei falar não É um negócio complicado Aí pega e depois nega, né? Sabe aquela pessoa dada? Então Olha, deixa eu apresentar aqui pra vocês aqui, gente Ó, a esterduta, lógico, a cantora O Yul na bateria Faz um som aí, Yul Não, faz um som Faz um somzinho aí, criatura Vai lá Ó, olha Ó, delícia Giano, violão Faz um som aí Olha aí Agora você, o cachorro que não vale nada Faça, por favor Faz uma sanfona Faz uma sanfona arrumada aí Ó, ó, ó Tá vendo? Que esse chapéu não ainda, né? Esse chapéu, tá vendo? Esse chapéu novo Olha, gente, presta atenção Ele se arrumou mesmo, ó, chapéu novo Música delícia aí pra gente Vai E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa palavras amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido E ele roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Música delícia Chegou um recadinho aqui, ó Sabe de quem? É do enfermeiro Rodrigo Digo Tá aí, morri com você agora Vai ter alguma água mineral com gás? Senão o povo se aproveita do meu corpo Você fala muito engraçado Mas é verdade, menina Parece que a água mineral vai me levando Me levando, assim, não sei o que acontece Rubens Navarro Você é muito babado Rizos, que coisa Só de olho do sanfoneiro Olha pra que eu tô de olho do sanfoneiro Que isso? Que isso, Rubens Navarro? Você me respeita É eu, hein? Beijo pra você Te amo, delícia Não se esqueça Tô chegando em Las Vegas, tá, querido? Prepara o babado Que eu vou acabar com aquele cassino Ou um cassino vai acabar comigo Também tem isso também, entendeu? Ai, que delícia, né? Deixa eu te falar Essa música, só essa autoral que você fez Ou tá vindo aí, né? Nós estamos no meio do ano praticamente já Aliás, passamos Já estamos no mês 7 E tem mais algum trabalho vindo? Tem algum clipe que vai acontecer? Tem novos trabalhos chegando aí Eu com o meu parceiro Rian, da Luiz dos Sons Meu produtor Rian, beijo, beijo, beijo pra você Beijo, Rian A gente tá com um trabalho legalzinho aí Final do ano tem mais novidade pra vocês E, por exemplo, hoje, daqui a pouco, obviamente Eu vou ter o Fervo Cultural No último bloco Mas você já quer falar da sua agenda final de semana? Já tem? Já foi contratada pro Fervo? Amanhã tem a minha estreia lá na Luiz dos Sons também No sabadão? No sabadão Olha aí onde fica Aproveita Fugia, meu amor Faz aqui Faz na 1 Faz na 3 Faz na 3 Convida o público Vai, convida aí Pessoal de resenha De região Barra Mansa Tá super convidado Tá aí Amanhã a gente vai estar lá na Festa Junina da Luiz dos Sons Engasguei até A gente vai estar lá fazendo essa estreia Foi ele que produziu A gente escreveu junto Delícia Bem bacana Na noite a gente está em Mauá também A gente vai estar fazendo Mauá já é território do Sanfoneiro Você sabe, né? É a praia dele aí, né? A perdição é lá A perdição é lá Ele deve aparecer lá no Vivi Sem Eu agradeço o convite Mas eu estarei em Angra dos Reis Com Vanessa da Mata E ela já deixou claro Que não inicio o show Enquanto eu não chegar Nossa, que honra Gostou? Eu juro que eu tô por dentro Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Vamos fazer o seguinte Eu já tenho que ir pro intervalo Como é que tá aí? Porque eu já quero mais uma música aqui Então faz uma música pra gente ir pro intervalo Vamos fazer Manda, manda ver aí Fazendo um favor Vamos lá, Delícia E vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor E vai achando de bom Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa E quando a saudade bater Se rebaixou, vai beber E vai ligar Querendo mudar Querendo mudar Eu vou falar que não quero Beijar na sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijar na sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Por segundo Foi um intervalo rapidinho Agora é hora do que? Do fervo cultural Oh, crianças aí de dentro Roda a vinheta, por favor Olha que delícia, gente Olha só O quarto festival do camarão Começa hoje Dia 8 de julho Na praia de Tarituba Na cidade de Paraty E hoje também começa O Arraiada Pet A festa julina Mais tradicional da nossa região Serão três dias de diversão Hoje o evento começará Às 20 horas Com muitas comidas típicas Shows diversos Não fique de fora, por favor Agora, pra finalizar Amanhã, dia 9 de julho Começa o 19º Festival de Música e Ecologia Na cidade de Angra dos Reis Exatamente na Ilha do Abraão A edição será realizada no Abraão Na Ilha Grande Com diversas atrações Aproveite o final de semana Caia no fervo E beba com moderação Esse foi o nosso fervo cultural dessa semana Mas semana que vem Eu volto muito, 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 muito mais Pra você aqui na tela da Band Tá bom? Delícia Ah, uma das atrações Aliás, a Blitz vai estar lá E Vanessa da Mata Vai estar fazendo o fervo acontecer E eu estarei na banca de jurados Vou dar tanto zero Tanto zero É bom dar zero, não é? Mentira Vou dar, nós vamos sair de lá Jurado de morte Não vai ser legal Eu vou dar 10 pra todo mundo Tá bom? Tem recadinho aí? Tem Da Cátia Fonseca Da cidade de Itaperuna Boa tarde Um beijo pra você Parabéns pelo programa Extraordinário Minha amiga Que delícia Cátia Ela veio de Brasília E agora está morando em Itaperuna É a mãe do Wagner Que me hospedou maravilhosamente bem Quero mandar um beijo Pra sua família espiritual Viu Wagner? Aí da cidade de Guaratiba Beijo, um beijo, um beijo na sua alma E eu volto mais vezes Porque eu gosto do fervo Tem mais aí? Bianca Da cidade de Resende Tá aí Parabéns pelo programa Cê estou na band com ela Esther Dutra Eu sou a tia que baba mesmo Olha Que delícia A tia babona Sucesso, minha linda Eu sempre acreditei E sempre falei Sua voz é linda Deus abençoe Você e você, minha linda Beijo, beijo, beijo Obrigado, Bianca Beijo, beijo, beijo Tem mais? Diego Augusto Da cidade de Itatiaia Olha Fez assim um cabelo arrepiado Um bigodão Arrasou Ih, o sanfoneiro vai ficar com ciúme Mas tudo bem Boa tarde, tá aí Desejo muito sucesso A Esther Dutra E estou ansioso Pra escutar A moda nova Um grande abraço Para os músicos Principalmente para o sanfoneiro Esse cachorrão Acertou em cheio Que linda Você tá ficando famoso Na minha tela, né? Todo mundo desmoraliza A sua conduta Você não tem vergonha não, filhinho? Nem responde, né? Fica quieto Não responde não Tá bom? Responde não Delícia Obviamente tem aquela música chiclete Como você falou no início Tem aquela que o povo já tá todo mundo bêbado As tia depois de um certo gole Elas já tão com o sutiã caindo A blusa caindo Tira o sapato O cabelo já O coque já caiu É um inferno total E qual é aquela que elas ficam puxando A barra da sua calça pra você cantar Que não pode faltar? Tem uma que o pessoal sempre pede Todo show que eu vou O pessoal fica martelando Canta Paula Fernandes Cala a ponta do Paula Fernandes Faz tempo que a Paula Fernandes não faz sucesso aqui na minha tela É verdade E qual é? Qual é essa música? Pássaro de Fogo Pássaro de Fogo? Então tá, bota fogo então aí Vamos botar fogo então? Bota fogo aí, vamos lá O Botafogo é aquele timezinho, né? Me lembrei daquele timezinho Não é um fluminense na vida Som aí, vai lá Faça o favor, vai Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito novo Eu quero ser o amor bandido Minha alma viajante Coração independente Você e eu Corre perigo Eu tô afim dos teus segredos De tirar desse segredo E ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não é que é você Uma nova paixão Uma nova paixão Diz pra mim Vai se entregar pra mim Tá bom, Delícia Eu tava recebendo um recado aqui Do Cláudio Da cidade de Resende Tá aí Esta menina Canta muito E encanta Olha que chique Obrigada, Cláudio Acho que chegou uma reclamação aqui Deixa eu ler Como falo do meu time assim Meu amor Mas querida Meu amor O seu time é ruim mesmo Essa estrela solitária Eu não posso fazer nada Por você Tá bom, Giovanna Tá bom, querida Compre uma camisinha Aquela de três listrinhas Maravilhosa Verde Vermelhinho e branco Passa um pó de arroz Meu amor Você vai encantar A população de Valença Tá bom, querida Meus pêsames Para o seu time Não posso fazer nada Entendeu? É sempre assim Delícia Mais um detalhe Eu vi ali que a tia babou, né? Apoio de família Foi fundamental Para você seguir em frente Como é que foi isso? Primeiramente a Deus É lógico, criador A gente gosta Com certeza Minha mãe foi a minha base Minha mãe Com o nome? Rosângela Rosângela, beijo, beijo, beijo Rosângela A minha segunda família Ana Paula que tá aí Me acompanha pra tudo Qualquer lado Fala, Ana Paula Delícia Manda beijo Bota a cara aí Beijo grande Tá ótimo Foi a base de tudo Eu comecei com esse sonho De cantar Minha mãe falou Vamos, vamos, vamos Minha bisa Quando eu era pequenininha Pequenininha Falecida bisa Ela falava Essa menina vai cantar Olha Já estava predestinada Amém Palavra de vó É abençoada E de mãe Mais ainda Mais ainda Mais ainda Um beijo mãe E quando você conheceu Esses três cretinos aqui Porque tudo não vale nada Fazer o quê? Esse daqui É amigo de escola Olha A gente tá aí Eu falei pra ele Fiz uma promessa Quando eu comecei Deus tá vendo Que quando eu viesse pra TV O primeiro seria ele Isso Promessa cumprida Aí vocês fugiram da escola E vieram cantar A gente decidiu A gente falou assim E tudo a bateria Quando você conheceu também Na música Parceiro também Parceiro Muito parceiro E o desclassificado Sanfonero Onde você achou? Sanfonero Eu achei num bar Jogado no chão Eu tô te falando Eu tô te falando Eu tô te falando Ele tava caído lá E falou assim Minha filha Me ajuda um pouquinho Meu Deus do céu Foi tomando uma cervejinha Lá no... Põe, põe, põe Põe ali na boca ali Pra ele falar Fazendo um favor É verdade Eu tô com geladinha Lá no Tabu Foi no Tabu Aí tudo aconteceu É verdade Aliás, o Acesso Oeste É uma delícia Tem trocentos bares Se eu fosse igual você Que tomasse tudo Eu ia sair de lá Carregado Direto pra UPA Pra tomar glicose Aí não na UPA Não, né Na Ulimédia Na Ulimédia É mais chique Na UPA A UPA demora a atender Com certeza, né Tá bom pra você, meu amor Olha só Ainda tem mais tempo Pra uma música dela aqui Um minuto já Meu amor Beijo, 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 beijo Obrigado pela presença Audiência lá em cima Estourada E eu tô indo embora Mas segunda-feira Estou de volta Amanhã Ilha Grande Vanessa da Mata Segura que eu tô chegando Música Tchau, delícia Tchau, meu senhor Tchau, menino Tchau Beijo, gente Me quer prazer todo dia Mas não me pega de verdade E pra ficar de vez na sua vida Só me procura na saudade E quando dá vontade Me pega, mas nega Seu corpo se entrega Mas seu amor não tem juízo E só porque ele sabe Que é de você que eu preciso Vem Música Música